Olá pessoal, eu vim falar hoje com vocês a respeito da simulação de fluido no Blender em flow, em flow na nossa língua significa a fluência e a fluência é uma corrente abundante e constante então vamos ver o que isso significa, eu tenho aqui o cubo que eu já deixei preparado e ele está grandão e eu preciso de mais algumas coisas dentro dele, Shift A, outro cubo que está aqui, que eu vou colocar do lado de cá Shift D, que eu vou colocar aqui, vou verificar se todos estão contidos dentro do cubo maior eu vou deixar esse aqui um pouco, esse Y, vou deixar ele um pouco mais compridinho então o que eu vou fazer é o seguinte, esse vai servir do emissor, do fluido esse é o domínio e esse aqui vai ser um obstáculo, então um item a mais do vídeo anterior que a gente pode aprender hoje, deixa eu colocar tudo acima dessa linha aqui acho melhor, então vamos lá, esse aqui nós entramos em physics, enable physics for fluido e aqui no tipo de fluido vai ser em flow, portanto vai ser a corrente abundante e constante e veja bem, nesse caso aqui eu preciso pensar o seguinte, para onde eu quero que essa corrente vá então eu tenho os três eixos e são eles que determinam a direção da corrente eu quero que ela vá para x, na direção de x, mais x negativo então a velocidade do inflow aqui, eu ponho menos 1, acho que é suficiente e não mexo em mais nada esse aqui vai ser também parte do fluido só que nesse caso ele vai ser um obstáculo quero fazer um obstáculo para esse fluido mantenha, cheque, parte ao slip que é interessante para isso que nós estamos fazendo vamos acrescentar mais alguns obstáculos shift D vou colocar aqui e mais um shift D vou colocar aqui, verificar se está tudo dentro colocar eles mais na base vamos verificar aqui pronto, tudo dentro e como sempre esse cubo maior vai ser também parte do fluido mas ele vai ser o domínio perfeito eu diminuí a minha timeline aqui para 100 para não tornar esse negócio muito comprido e o que eu posso fazer agora? vamos ver eu posso vir aqui e bake eu só quero fazer uma verificação aqui veja bem eu obtive uma informação interessantíssima a memória requerida para esse cubo que tem essa extensão em x maior é de 14.28 megabytes se eu der ctrl z o cubo perfeitamente quadrado a memória requerida é muito maior então pelas informações eu aumentar s em x eu acho que eu obtenho um resultado melhor ou um desgaste menor com relação ao meu computador anota aí que isso é importante vocês sabendo como é que você economiza memória do seu computador então deixa eu colocar ele mais para cá eu não fiz teste com a extensão em x maior portanto eu não sei que resultado vai dar espero que dê um bom resultado deixa eu diminuir um pouquinho aumentou um pouco mas não tanto olha só que interessante vivendo e aprendendo ok então agora eu peço para ele fazer o bake e ele começou a fazer o bake e a gente volta daqui a pouco depois o bake pronto muito bem o bake está pronto e eu posso observar aqui o que eu estou conseguindo com esse assunto vamos tirar o z e veja bem os três itens aqui estão servindo perfeitamente de obstáculo a água não está penetrando e ela a água não o fluido e ela está caindo perfeitamente aqui o que eu preciso só fazer porque está de uma forma bem grosseira é melhorar um pouquinho suavizar um pouquinho esse lado aqui então em T eu selecionando isso aqui eu clico em smooth já melhorou bastante você pode observar certo ótimo vamos fazer umas vamos fazer uns agrados aqui para as coisas bom como você já viu no vídeo anterior esse aqui eu posso deletar agora que eu já fiz o bake deletar esse aqui eu posso aplicar o olho vamos lá uma cor uma cor simpática vou colocar pepe skype para ele ficar mais concentrado vamos botar um olhezão clarinho também mais suavezinho também e vamos aplicar um material diffuse azulzinho olha você pode querer fazer um suco de limão dependendo do seu do seu projeto você pode fazer um suco de laranja logicamente você acertaria uma cor mais decente você pode fazer um drink muito esquisito aí depende de você a cor que você vai querer pôr então vamos colocar transparência raytrace vamos usar ponto 25 de novo como no vídeo anterior vamos colocar ponto 8 de ior e que mais vamos colocar um pouquinho de reflexibilidade pronto o que mais que nós podemos fazer aqui tirar essa janela porque ela não vai servir para mais nada no momento ah nós temos que acertar a questão da câmera vamos ver o que ela está olhando provavelmente se você renderizar assim para animação não vai virar absolutamente nada então vamos selecionar então vamos selecionar esses três objetos aqui mais esse objeto aqui diminuir um pouquinho S vamos abaixar aqui e vamos fazer uma rotação em Z para ficar de um jeitinho mais mais decente G e dar para ver o que foi que aconteceu vamos colocar em 1 de novo aproximar vamos melhorar um pouquinho mais isso vamos colocar aqui para cima agora agora que eu tirei do lugar também tem que conferir de novo a câmera então vamos selecionar a câmera e vamos arrumar aqui você sabe fazer isso que eu já conversei com você a esse respeito e agora tá bom bom outra coisa que a gente pode fazer aplicar o material nesses obstáculos para a gente entender como é que funciona enxergar melhor como é que funciona vamos colocar um um azul bem forte nesse para ele se destacar e vamos colocar um amarelo neste um amarelo bem forte nesse aqui ótimo vamos ver como é que ele como é que ele roda o que aconteceu aqui começa num não sei de onde que isso aqui virou isso aí agora melhorou não vi em que parte aquilo se transformou daquele jeito tá veja só que interessante os obstáculos estão funcionando perfeitamente como obstáculos e se eu modificar um pouquinho você pode observar que ele começa a preencher em cima S Z funciona legal muito bom então depois disso o que que você pode fazer você pode querer fazer uma animação eu para não gastar muito tempo e fazer essa demonstração para você eu selecionei aqui na resolução coloquei 300 e 150 aqui vamos ver como é que a câmera está se virando com essas informações selecionar aqui aqui colocar aqui aumentei em 50% aqui foi para 100% escolhi um arquivo que eu coloquei fluid simulation inflo vou colocar dois porque eu já fiz um para testar e para mostrar para você e bem pequenininho assim aceito depois que eu escolhi o arquivo eu vim aqui para movie avi tarará e cliquei em animation e ele começou a fazer a animação rapidinho e ela não costuma demorar muito porque eu fiz bem pequenininho se você se caso você for fazer uma animação com uma resolução maior você pode ter certeza que você demorará mais tempo então levanta para tomar um café vai fazer alguma coisa interessante se o seu computador aguentar faça outra coisa no computador e tenha um pouco de paciência esse aí vai ser rápido porque eu diminui bastante todas as necessidades que ele tinha tem outro detalhe que eu esqueci no vídeo que eu vou mostrar para você que é outro diferente desse eu diminuí aqui para 15 frames por segundo para cair um pouquinho mais devagar a água tá esse aqui ficou em 24 eu esqueci de arrumar esse pedaço pronto ele já terminou sem frames e agora eu vou mostrar para você o vídeo que eu fiz anteriormente deixa eu abrir também está pequenininha a resolução está ruim mas dá para você entender e ver o resultado que aconteceu aqui tá então eu pus 15 frames por segundo nesse aqui e ele virou isso aí tá então como eu disse antes para você simulação de fluido no blender não é tão complicado assim dá perfeitamente para a gente aprender a fazer tendo paciência aos poucos a gente consegue obter resultados muito bons eu espero que você tenha gostado e se você tiver qualquer dúvida que eu puder ajudar você sabe que meu e-mail sempre aparece no início dos vídeos e até o próximo vídeo então até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL